Música Cada vez que eu penso em você Abro a janela do meu trato, o sol vem me iluminar Música Penso em você, penso em as coisas, penso em você, deixa quando eu parar de ver Música Agora tá de preto, tem de mim meio a escuridão Música Eu sei que mais, a dor é dor dentro do meu coração Música Carota dos olhos vermelhos Carota do meu caminhão E o seu ente Música 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 Penso em você, penso em meus mães Música É você, deixa tudo embora depois Caramba, forte, preto, frente e meio a escuridão O Miguel já que bate, a glória é plena do meu coração Caramba, os olhos perfeitos Caramba, eu quero só os seus beijos Caramba, os olhos perfeitos Caramba, eu quero só os seus beijos Caramba, eu quero só os seus beijos Caramba, eu quero você só pra te amar Caramba, eu quero você até o fim Caramba, eu quero você até o fim Obrigado.